Moço, deixa eu te falar, em 82, quando eu pescava, eu fui pescar no Rio Araguaia, na canoa, só estava eu e Deus, aí joguei o anzol, quando pensar que não, um bicho começou a puxar, e eu tentando puxar para fora, para botar na canoa e ir embora, me puxou com canoa e tudo para frente, a canoa foi desabar no mar, nessa brincadeira, tu acredita? Quando o bicho levantou assim para a riba, era um submarino aquele do exército, me puxou na canoa, e quando eu ia para um lado e para o outro, na vida aqui, e na vida aqui, cada um com as armas apontadas para os outros, eu falei, Jesus amado, vim parar no meio de uma guerra, era só o que faltava, um submarino me puxou, para que lado eu vou agora? Eu estava no meio da guerra, eu tinha que guerrear, agora de que lado? Às vezes eu escolhi um lado, era mais fraco, eu falei, por fim das dúvidas, eu vou derrotar os dois exércitos, porque eu tinha a fobleia minha, estava engraxadinha, estava bem oleada, eu tinha feito a manutenção nela em dias, comecei a atirar, a poeira não cobriu, quando cobriu aquela poeira de porva, que a poeira baixou, não tinha nenhum navio mais, estava tudo afundado, Peguei o submarino, entrei lá dentro, bati nos caras que estavam lá, para me voltar para casa, porque eu não ia de canoa remando mais não, entrei lá dentro, quando eu subi aqui para ir embora, um soldado, oi assim, um soldado falou, ele fala inglês, a senhora, moleque, eu falei assim, até logo Marabá, fui embora, ficou lá.